Hoje eu vou falar sobre um tema que é de extrema importância para todos que contribuíram com o INSS e que, na verdade, essa é uma confusão enorme, a Previdência Brasileira é uma confusão enorme. Eu vou conversar com a doutora Caterine Barroso, que está à frente aqui da Comissão de Direito Previdenciário da Subsessão de Santos, e nós vamos conversar sobre o direito de revisão da vida toda. É um termo que apareceu e as pessoas querem saber, desde o trabalhador, o advogado, todo mundo tem interesse nisso, né, doutora? Exatamente, obrigada. A revisão da vida toda, ela já explodiu há algum tempo e ela ficou nos bastidores também por um longo tempo, porque a gente estava na espera da decisão do Supremo Tribunal Federal. A gente teve uma decisão positiva do Superior Tribunal de Justiça, no tema 999, que já tinha entendido a possibilidade da revisão da vida toda. E aí, obviamente, a autarquia, o INSS recorreu dessa decisão e foi parar essa questão no Supremo Tribunal Federal. E agora, 1º de dezembro de 2022, a gente teve a votação final desse tema e o Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade da revisão da vida toda. E posso fazer uma indagação aqui? De onde surgiu essa ideia? Porque a gente sempre teve bem determinado na legislação qual era, ou contribuiu, você recebe, você não contribuiu, não recebe, desde quando você está contribuindo ativo, ou não está ativo, de onde surgiu essa ideia da extensão para você somar isso daí? E foi alguma ação proposta, o legislador, de onde surgiu essa ideia? Na verdade, essa tese da revisão da vida toda, ela foi feita a partir de um estudo mesmo dos advogados, dos estudiosos da área do direito previdenciário. Porque o que acontece? Antes de 1999, nós tínhamos que o valor de uma aposentadoria, por exemplo, ela era feita com base nos últimos 36 salários de contribuição. Nos últimos 36 meses, pegava-se o valor, somava-se e dali você tirava o valor da renda mensal inicial daquele benefício. Teve uma reforma da Previdência em 1998 e, no final de 1999, em novembro de 1999, a gente teve a publicação de uma legislação, Lei 9.876 de 1999, que ela criou o fator previdenciário. Então, o fator previdenciário, ele, obviamente, ele diminui a renda mensal inicial dos segurados, porque ele penaliza, não é bem essa palavra, mas ele penaliza quem se aposenta mais cedo, apesar de ter um tempo de contribuição. Então, antes de 1999, nós tínhamos um cálculo com base nos últimos 36 salários de contribuição. Então, a gente tinha muito aqueles segurados que passavam uma vida contribuindo, às vezes no salário mínimo, às vezes um pouquinho a mais, e pegava os últimos 36 meses antes da data da aposentadoria e contribuía no teto. Isso causava realmente um prejuízo para os cofres, porque, se você pensar, as pessoas que se aposentavam, elas tinham uma expectativa de vida muito longa. Quanto mais cedo você se aposenta, maior a sua expectativa de vida. E o que você contribui para os cofres da Previdência acaba não suprindo a demanda que a Previdência vai ter para pagar o seu benefício até o fim da sua vida e, consequentemente, virar uma pensão por morte para os seus dependentes. Então, foi editada essa lei no final de 1999 e aí a gente passou a ter o descarte das contribuições antes de julho de 1994, que foi a implementação do Plano Real, e pegava-se 80% das maiores contribuições, descartava 20% das menores contribuições, aplicava-se, se fosse o caso do fator previdenciário, e isso resultava na renda mensal inicial de um benefício. Fosse aposentadoria, fosse um auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, qualquer benefício da Previdência Social. E aí os estudiosos foram fazendo cálculos, lendo a lei, encontraram uma lacuna de que a regra de transição que foi criada com essa lei em novembro de 1999, ela se torna prejudicial. E uma regra de transição, ela não é obrigatória. Hoje em dia nós temos regras de transição com a reforma da Previdência de 2019, só que se a pessoa, o segurado, ele já tem o direito e para ele é mais benéfico se aposentar com base nas regras novas, a regra de transição não pode ser imposta. Ela é opcional. E o que aconteceu de 1999 até 13 de novembro de 2019 é que essa regra de transição da lei de novembro de 1999 foi imposta. Então o segurado, ele não tinha possibilidade de optar por uma fórmula de cálculo diferente que fosse mais vantajosa para ele. E aí criou-se a revisão da vida toda, a fim de afastar essa limitação de julho de 1994 para frente. Então a revisão da vida toda é você pegar todos os salários de contribuição daquele segurado, fazer a média salarial dele e aplicar o coeficiente da aposentadoria ou do benefício que ele recebia. E aí você chega, eventualmente, não são todos os casos, numa renda mensal inicial mais vantajosa. Perfeito. Isso desmitifica muita coisa. A reforma da Previdência, ela desmitificou muita coisa. Primeiro que ela quebrava o Brasil, que não é verdade. Não é verdade, isso ficou bem claro. O que se gasta com o legislativo, judiciário, executivo para gastos ordinários acabam ultrapassando. E o outro é porque... E também ao longo do tempo, o sistema financeiro criou mecanismos também de auxílio que, independente da renda, você consegue um privado. Sim. Então, você tem ali auxílios e tudo mais. Quer dizer, o sistema financeiro também se adequou. É lógico que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas são figuras que vão criando e vão... Mas ficou muito... Havia um nó com relação a... Como a doutora Caterine colocou, desmitificou, tirou esse nó. Havia um nó com relação a quanto eu recebia, quanto eu não recebia, qual era o cálculo. E essa transição, ela também não pode ser maléfica. Exatamente. Ao segurado, que foi o que aconteceu em alguns casos. É muito comum a gente encontrar pessoas que querem a revisão da vida toda. Hoje em dia, já não acontece mais, porque os advogados já estão mais cientes da necessidade do cálculo. Mas, antigamente, era muito comum todo mundo entrar com a ação sem fazer o cálculo. E, em muitos casos, eu, pessoalmente, pego muitos casos no escritório, que o valor... A partir do momento que você insere essas contribuições anteriores a julho de 1994, quando você chega na renda mensal, ela diminui. Por quê? Porque, muitas das vezes, não raramente, o salário de contribuição dessa pessoa foi maior pós julho de 1994. A revisão da vida toda, ela se torna favorável para quem teve um salário de contribuição mais robusto antes de julho de 1994. E, obviamente, quanto mais tempo essa pessoa contribui, melhor fica o cálculo dela, porque você tira, na revisão da vida toda, você tira o fator previdenciário, você tira a questão da atualização também dos valores durante muito tempo. As questões monetárias, os planos econômicos, a desvalorização do dinheiro, quer dizer, valia bem menos. Porque, quando a gente faz o cálculo da revisão da vida toda, a gente, por exemplo, pega um salário de 1979, que era cruzeiros, a gente precisa atualizar isso para real. E, às vezes, a pessoa vê aquele número gigantesco no quinis dela, e, quando você passa para real hoje em dia, não dava um salário mínimo. E, nos anos 80, nós passamos por três planos econômicos. Exatamente. O cruzado, o cruzado novo, o cruzado segundo. Depois teve a questão ali do plano Collor, quer dizer, então o dinheiro, aí nós tivemos a mudança para o IRV, quer dizer, o dinheiro valia, parecia um palavrão e depois encurtou, quer dizer, houve uma desvalorização, depois uma desvalorização no Plano El, então o salário, ele também alternava, ele perdia aquela força e a própria contribuição também, razão desses planos, né? Exatamente. Tudo foi mudando muito e muito rápido, essas mudanças aconteceram muito rápido. Então, a revisão da vida toda, ela surge para tentar diminuir os prejuízos dessas pessoas que foram prejudicadas por uma regra de transição, sendo que uma regra de transição, ela é para facilitar a vida do segurado e não para prejudicar. Perfeito, perfeito. O que é importante, né, é para você entender quem realmente, qual o segurado que tem esse direito, porque ele não surge de uma hora para a outra, como você bem colocou, por isso a minha pergunta é, foi um estudo para ver onde... Foi um estudo. Demanda um estudo atualmente de cada caso prático, porque a gente tem isso, o STF na decisão dele em dezembro de 2022, deixou muito claro, ele já havia decidido isso há muitos anos antes da decadência, da incidência da decadência para uma revisão de benefício previdenciário. São 10 anos, então você precisa ter uma aposentadoria a partir de julho de 1999, antes da reforma da Previdência, ou se ela foi concedida após a reforma da Previdência, ela tenha sido concedida com base em direito adquirido, as regras anteriores, e aí a partir do primeiro pagamento que essa pessoa recebe do benefício dela, você tem que contar 10 anos de decadência. Então, isso já diminui também muita quantidade de pessoas que podem se valer da revisão da vida toda. E aí a gente precisa buscar também outros documentos, porque antes de 1982, se você for puxar o KINIS de um segurado, KINIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele é um documento fornecido pelo INSS que tem toda a vida contributiva de um segurado ali. Antes de 1982, esses salários de contribuição não vão aparecer. Não havia essa integração de sistema. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que tiveram vínculo trabalhista de 72, 74, 76, 79. Onde você vai buscar esse salário de contribuição? Você tem a carteira de trabalho, você tem FGTS, extrato analítico de FGTS, você tem, às vezes, pessoas que guardam o lerite, ficha do empregado fornecido pela empresa, para a gente poder reunir esses documentos e fazer um cálculo o mais possível, perto da realidade daquele momento que a pessoa exerceu o trabalho dela. Eu acho que o importante dessa tese, além de segurar um direito e dar a escolha a quem contribuiu, fazendo, lógico, prova, é principalmente o segurado entender quem é que tem ou quem não tem. Não é para a vida toda você contribuiu de 2 mil para cá, e, olha, eu preciso, todo mundo tem, porque chove tese, no Brasil é, choveu uma tese, todo mundo, a gente tem que realmente, corre, aí eu tenho direito, tenho direito, e aí nós temos aí um, na verdade, acaba-se não entendendo realmente o significado da vida toda, e é importante, eu acho que a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, ela teve a sua importância, principalmente para entender que a previdência é algo tão importante, e que não é aquele, parecia um palavrão antigamente, parecia que era a previdência que quebrava, o Brasil não andava pela previdência. Exatamente, que os encargos trabalhistas, que o empresário, o empregador, ele era castigado pela previdência social, quando, na verdade, a gente sabe que se não fosse a previdência social, e a previdência social, ela também faz a gestão dos benefícios assistenciais, mas, apesar de não ser necessária uma contribuição previdenciária, quem faz a gestão de benefícios assistenciais é a previdência social, então a gente precisa ter um sistema forte, nós temos no nosso país uma população extremamente carente. Então, existem dados de que aproximadamente de 80% a 90% dos benefícios que são concedidos pela previdência social não ultrapassam dois salários mínimos. Então, se a gente tem uma população que, hoje em dia, consegue fazer a economia girar, consegue colocar um prato de comida na sua mesa, é graças à previdência social. Ela é de extrema importância, ela é um seguro. Por isso a importância da geração de empregos no Brasil crescer, e aí tem uma discussão aí, que está batendo na nossa porta, a gente já conversou em entrevista, as pessoas não sendo mais registradas em CLT e não contribuindo mais para virar PJ, por exemplo. Exatamente. Então, essa é uma... É uma complicação também. Não é algo... A previdência social, ela não está isolada no nosso sistema brasileiro, ela depende de todo o sistema econômico e político do nosso país. Quando você tem uma política que favorece a pejotização das pessoas para facilitar o aumento de pessoas no mercado de trabalho, você também está tirando a contribuição. Porque, ah, mas a pessoa jurídica, ela também tem que fazer a contribuição dela para a previdência. Tudo bem, só que se essa pessoa jurídica fosse uma pessoa física com vínculo empregatício, você tem a contribuição dela e você tem a contribuição patronal, que é de extrema importância também para manter a saúde do nosso sistema. É, então a gente arruma uma parte e descobre a outra. E descobre a outra. É, para manter o equilíbrio é difícil, né? Exatamente. Mas o direito previdenciário tem que produzir bastante tese para poder detectar. É uma saúde, acho que é na saúde financeira do cidadão brasileiro. Sim. E a gente tem que detectar para onde, porque se você se melhora para um lado, é lógico, a gente nunca demonizar o empresário, que a gente quer buscar o equilíbrio entre quem empreende, quem é lutador e quem emprega e quem é empregado. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio. Entre essas duas partes. Entre as duas partes. A ideia é sempre não pender para nenhum dos dois lados e buscar o equilíbrio, assim, para fortalecer a própria sociedade. A sociedade, a nossa economia, o nosso país. Mas, conversando, a gente perde muito dinheiro com coisas supérfluas nesse país e o que é importante é que a gente não investe, né? Exatamente. Você vê essa época de eleição e tudo mais, e orçamentos daqui e de lá, e mensalões, orçamentos, e tudo destinado para determinados pontos e que podiam estar sendo investidos na Previdência brasileira, em gestão de um monte de coisa importante. A qualificação desse empregado, das pessoas, para elas entrarem no mercado de trabalho, terem melhores condições de trabalho, tudo vai respingar na Previdência Social e a Previdência Social respinga em todas as áreas também da nossa sociedade. Por isso também que o nosso poder judiciário, ele tem um papel extremamente importante, principalmente nos últimos anos, que é para tentar dirimir as injustiças que são feitas com a população que mais depende da proteção do Estado. E nisso veio a decisão favorável do Supremo Tribunal Federal, em que, pese a gente ainda não tenha o trânsito em julgado dessa decisão, o acórdão que foi proferido lá no dia 1º de dezembro de 2022, ele ainda não foi publicado. O INSS se valeu dessa demora para agora, em fevereiro, meados de 15 de fevereiro, entrar com um pedido de suspensão nacional de todos os processos que falem sobre a revisão da vida toda, sobre o argumento de que ele não está preparado para atender essa demanda. A gente ainda não tem também uma decisão do STF sobre esse pedido, mas o direito já está ali, já foi decidida a constitucionalidade, não tem mais o que fazer. Decida a constitucionalidade, o direito adquirido se prevalece agora, ele tem que ser intacto, ele não pode sofrer nenhuma mutação aí. Nenhuma mutação, não acredito que o INSS consiga mudar a tese do jeito que ela foi firmada, porque o STF já foi muito cuidadoso em colocar a questão da decadência na decisão dele, não restringiu também o que a gente esperava até que pudesse acontecer, uma modulação de efeitos para restringir, por exemplo, só benefícios programáveis, que são as aposentadorias por idade, aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, mas isso o STF não fez. Então, essa tese da revisão da vida toda, ela está valendo para qualquer tipo de benefício. Perfeito, essa colocação. Eu acho que no Brasil é uma tendência, isso seja público ou privado, porque os bancos estão aí, o plano Collor está aí, a discussão já fez 30 anos, e aí se discute, está suspenso e tudo mais, mas é uma tendência de que quando o efeito vem em cascata, paralisar, tentar de qualquer maneira. Tentar de qualquer maneira, você travar. E ficou bem claro, e até pela sua explicação, você elucidou direitinho, não é todo mundo que contribuiu ter direito a essa revisão. São casos específicos, então não vai pegar uma gama tão grande quanto eles estão colocando. Por isso que eu falo da dimensificação disso, que deixou de ser demonizado, porque ficou claro que a Previdência não é o calcário daqueles do país, e essa revisão para a vida toda, ela não alcança todo mundo. Essa era a tese da Previdência, do INSS, de que eles teriam um rombo gigantesco na conta, e isso foi levado até na sustentação oral perante o STF, e os próprios ministros falaram, espera aí, também não é assim, porque você está me falando desse número exorbitante, mas vocês estão levando em conta como se qualquer aposentado ou qualquer pessoa que tenha recebido um benefício tenha direito à revisão da vida toda. Não é assim, porque não é vantajosa para todo mundo, e a gente tem a aplicação da decadência. Ou seja, ficou bem claro, e isso é algo bom que tem em redes sociais, e tudo mais, porque a publicidade, ela aumentou muito e tirou, antigamente era a Caixa de Pandora, era uma decisão, não, tal, ficavam anos, e ninguém mexia, porque ninguém sabia. Ninguém sabia do que se tratava. Se tratava e tudo mais, e hoje a publicidade que se tem, e lógico, os profissionais também, da área do direito, e de outras áreas também, porque econômicas, eles elucidam muito bem o que acontece. É um tema interessante, acho que ainda vai dar muita discussão. Até a gente ter o trânsito em julgado, até o INSS começar a cumprir as decisões judiciais, a gente ainda vai ter muito pano para a manga. Nós vamos voltar a falar sobre isso, esse tema tão importante, e outros temas de direito previdenciário, que eu tenho certeza, que não só nossos colegas advogados, que acabam se beneficiando de conhecimento, mas também a população que assiste o programa, e tem tanta necessidade de saber o que ela tem direito ou não tem. O que eu acho que é uma coisa muito importante da comunicação é justamente trazer o conhecimento e os direitos que as pessoas têm. Direitos e deveres, para a gente saber o que a gente pode exigir, e se a gente pode exigir algo, o que a gente tem que dar em contrapartida para isso. Eu, que o direito previdenciário faz, você recebe quando você faz, e essa é a equaçãozinha dele. Eu quero agradecer à doutora pela presença aqui, por ter explicado de maneira tão clara e objetiva essa questão que gera tanta discussão. Muito obrigado, e voltamos a falar sobre isso depois. Com certeza.